Uma lei que inibe o emaranhado de fios nos postes da cidade foi aprovada na Câmara Municipal. A iniciativa quer melhorar o aspecto visual do município e fornecer mais segurança. Voltamos com Alice Vandrovski. O projeto de lei foi aprovado esta semana e tem o objetivo de impedir a poluição visual em diversos pontos da cidade, além de evitar possíveis acidentes envolvendo a rede elétrica. Com essa aprovação, a concessionária de energia deve arrumar e organizar as instalações de distribuição de energia compartilhada com os serviços de internet e TV a cabo. Dessa forma, acabando com os emaranhados de fios presentes aqui na cidade. Caso haja descumprimento, haverá uma multa diária de R$ 2.000. Apesar da aprovação no legislativo, resta agora ainda a sanção do prefeito Renato Bravo. Eu volto aos estúdios. Obrigada pelas informações, Alice.